A minha poesia sou eu, de Amílcar Cabral. Não, poesia, não te escondas nas grutas de meu ser. Não fujas à vida. Quebra as grades invisíveis da minha prisão. Abre de par em par as portas do meu ser. Sai, sai para a luta. A vida é luta. Os homens lá fora chamam por ti e tu, poesia, és também um homem. Ama as poesias de todo o mundo. Ama os homens. Solta teus poemas para todas as raças, para todas as coisas. Confunde-te comigo. Ai, poesia, toma os meus braços para abraçares o mundo. Dá-me os teus braços para que abrace a vida. A minha poesia sou eu.